Olha, me dê imagens, por favor, desses ladrões que invadiram um bar na região norte da capital Terezina. Observa só, o pessoal tava lá tomando uma cervejinha, né? Tomando aquela Heineckzinha, aquele papo bacana. E aí, quando é que foi o jogo do Flamengo? De repente, dois bandidos, dois bandidos chegaram. Dois bandidos chegaram lá e, ó, todo mundo está na parede. Nós temos um ao vivo agora? Ao vivo agora? Com quem é o ao vivo? Ah, tá aqui? Olha só, gente, bandidos realizaram um arrastão e um bar na região norte da capital Terezina. O repórter Iago, o Iago Araújo, ele vai trazer pra gente detalhes dessa história. O Iago tá aqui comigo? Tá aqui, já tá aqui, o Iago tá aqui. Ô, Iago, quer dizer que a turma tava lá no bar, tranquila, tomando uma cervejinha, colocando o papo em dia, achando que a pressão só ia ser quando chegasse em casa, que a mulher perguntasse aonde tava. Mas, na verdade, o bicho pegou, foi lá no bar mesmo, hein? Conta pra gente. Boa noite, Iago. Hoje, um prazer dividir tela com você. Pois bem, Chico, este fato aconteceu na parte da tarde de ontem, no bairro Mocambinho, ali bem próximo ao parque do bairro Mocambinho. Todo mundo lá se divertindo, como você bem falou, conversando, tomando aquela cervejinha, comendo lá um tiragosto, quando pelo menos três indivíduos chegam e começam a realizar o arrastão aos clientes deste bar. Nas imagens, é possível observar que algumas pessoas que estariam um pouco mais atentas à situação, eles começaram a correr, porém outros que estavam de costa para o momento não conseguiram presenciar a chegada dos indivíduos e foram surpreendidos com o anúncio do assalto. Os três indivíduos colocaram alguns homens ao chão. Celulares, dinheiros, joias e outros pertencem a quem lá se encontrava. Chico, sabe o que chama a atenção? É que este bar fica ao lado, praticamente ao lado do nono DP. Nem mesmo a proximidade de um distrito policial deixou aí que esses elementos ficassem inibidos com a possível ação de um policial que poderia até mesmo estar ali no bar comprando uma água, um refrigerante ou algo do tipo. Após eles realizaram o arrastão, esses homens ainda até mesmo tentaram esboçar uma ação de reação. Porém, não tiveram êxito e os indivíduos conseguiram fugir. Agora, os mesmos policiais vizinhos do nono DP encontram-se em investigação para tentar identificar e localizar esse trio que cometeu esta situação. Todo mundo no bar se divertindo, se distraindo, que seria um momento de distração, acabou virando um momento de pânico. Volto com você do estúdio aí, Chico. Ok, meu amigo Iago. Olha, antes de receber de volta aqui, quero dizer que para mim também é um grande prazer, uma grande satisfação dividir tela com você. Eu digo que não tenho nem roupa para curtir um momento como este. Muito obrigado por essa parceria, tá bom? E hoje, sexta-feira, depois desse ao vivo, você vai estar de folga já? Nada disso, Chico. Agora que começou. Agora que começou. Pois está bom, querido. Bom trabalho para você. Ótimo final de semana. Eu, Cândido, é por isso que eu bebo lá em casa agora.